Boa noite pra amigo ligado aqui no programa Bastidores, eu e Guilherme Pio, o Pio falei com ele, o Pio, oito horas lá em casa, sete horas o Pio me ligando. Já começou... Você mora ali do lado, né Samuel? Pois é, então. Ele queria passar lá pra tomar café, só você que não percebeu isso. É, pois é. E eu, como um péssimo anfitrião, deixei ele lá embaixo, viu? Porque eu tinha acabado de acordar, celular vibrando na cabeceira, eu falei, Pio de Deus. Aí ele falou, não, eu tô chamando o carro aqui. Aí, dois minutos depois, ele falou, tô na porta, ele já tava na porta há muito tempo. Mas, enfim, foi um dia especial, a gente esteve lá pela manhã no aeroporto da Pampulha, veio de um voo particular, o Ronaldo desembarcou, saiu ali por aquele portão do lado, na praça ali, Praça Bagatelli, em frente ao aeroporto da Pampulha. Já foi pra toca, assistiu treino, conversou com a comissão técnica, com jogadores, teve um encontro depois com sócios, torcedores, e ainda seguem os compromissos do Ronaldo. Daqui a pouco vamos falar de mais um que acabamos de apurar. E ele deu uma entrevista coletiva, João, e repercutiu, o Beckler até falou na turma do bate-bola, repercutiu lá na Espanha e repercute o mundo inteiro, o que faz o Ronaldo fenômeno. Eu quero trazer aqui no bastidores, dois trechos, pra gente falar mais, e dois trechos que vão mostrar, um, a realidade financeira do Cruzeiro. Aquela informação que trouxemos há alguns dias aqui na Itatiaia. E a outra é pra mostrar a realidade que vinha sendo praticada nas gestões do Cruzeiro. Então, primeiro, vamos ouvir o Ronaldo fenômeno falando sobre compromissos emergenciais, as dívidas, a cada dia uma surpresa negativa, e como está a situação do Cruzeiro hoje. Vamos ouvir. São 140 milhões pra 2022 e 2023. Eu acho que de imediato, pra ainda no fim desse mês de janeiro, a gente tem obrigatoriedade de pagar 23 milhões de reais. E durante esse ano e o próximo, alcançando esse valor total de 140 milhões de transfer ban. Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas a gente vai tentar negociar essas dívidas, entender um pouco das outras dívidas também. E, enfim, o nosso compromisso é de cumprir com todas as dívidas que nos correspondem. E a outra é sobre, assim que comprou o Cruzeiro, o Ronaldo foi estudar o orçamento que estava sendo previsto pra temporada de 2022. Ele respondeu dessa forma. Assim que anunciamos a compra da SAF, nós começamos a mergulhar no que era o orçamento do ano do clube. E a primeira coisa que encontrei foi um orçamento de 90 milhões de reais com uma receita de 60 milhões que, inclusive, já estavam gastos. É realmente uma conta que não bate, não entra na minha cabeça um funcionamento de um clube assim. Nós já fizemos um planejamento do que a gente quer pra área esportiva, em termos de direcionamento. Conseguimos, com um grande esforço, inclusive um grande esforço de muitos atletas também, que aceitaram renegociar o contrato. E aqui eu deixo já um agradecimento especial a esses atletas que aceitaram renegociar o contrato, entendendo a situação gravíssima do clube, e decidiram permanecer no clube pra conseguir o objetivo maior. Hoje nós conseguimos baixar o orçamento pra 35 milhões, é quase que três vezes menos. Ainda temos muito trabalho que fazer, temos muitos cortes que fazer ainda. É um momento de, realmente, ações impopulares, mas que são extremamente necessárias pra que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. Muito bem. Eu separei esses dois trechos, João, e aí vocês podem falar as duas realidades a que vinha sendo praticada e atual com o Ronaldo. Samuel, quem pegar o bastidores de semana passada ouviu isso tudo que eu falei. É óbvio que ouvir da boca do Ronaldo é o que importa. Ele é o dono do Cruzeiro. Agora, sejamos claros, né, Samuel? São as informações que a Itatiaia trouxe, se não me engano, quinta-feira da semana passada. Nós dissemos com todas as letras isso que foi dito pelo Ronaldo, que era esse o cenário que estava sendo encontrado pelo Ronaldo na apuração que nós fizemos. Então, Samuel, o Ronaldo referendou absolutamente tudo o que nós dissemos sobre a irresponsabilidade financeira, a irresponsabilidade fiscal que ele encontrou o Cruzeiro. Nós dissemos isso aqui. Nós trouxemos essa informação aqui no bastidores, que agora é confirmada pelo dono da boiada, né, Samuel? Exatamente. E mostrando também que o que estava sendo praticado, João, Cruzeiro, o Ronaldo usou hoje a expressão Cruzeiro é um paciente de UTI. E que ele está chegando, ele e a equipe dele, e oferecendo o remédio para curar o Cruzeiro. Ou encara desta forma, ou então não tem mais salvação, né, João? Olha, Samuel, eu, graças a Deus, nunca fiz jornalismo com demagogia. Nunca fiz. Acerto, erro, não sou dono da verdade, já falei muita bobagem na minha vida, já mudei de opinião. Isso é natural da vida. Agora, eu nunca fui demagogo. Eu sempre busquei trazer aqui para o microfone da Itatiaia a verdade daquilo que eu acreditava. e semana passada eu trouxe essa informação aqui. Não é a informação que o torcedor quer ouvir, não é aquilo que ele quer receber, não é aquilo que ele gostaria de escutar. Eu gostaria de estar dizendo o seguinte, olha, está tudo resolvido no Cruzeiro, o Cruzeiro está nadando em dinheiro, pode ficar com todos os jogadores, manter elenco de Série A, está tudo resolvido, mas não é a verdade. Essa não é a verdade do Cruzeiro. E o nosso papel como jornalista está aqui dizendo a verdade, falando a verdade para as pessoas. E nós dissemos isso. O Ronaldo está preocupado com o que está acontecendo, o Ronaldo já viu que o buraco é mais embaixo, o Ronaldo já sabe que o Cruzeiro tem 150 milhões de transferbão para pagar, que pode ser um tiquinho menos, pode ser um tiquinho mais, depende do câmbio, porque muito disso é em dólar. Multa e juros. Multa, juros. O Ronaldo sabe que não dá para manter alguns jogadores no elenco, por mais que ele queira, por um motivo simples, porque não tem dinheiro para isso. E talvez o que o Cruzeiro está precisando nesse momento é de um recado claro desses. Fala assim, não tem dinheiro. Porque o Cruzeiro foi enganado por muita gente o tempo todo, que fez o torcedor acreditar numa realidade que não existia. Seu Juvan de Pinho Tavares, que para ser bicampeão brasileiro tirou o Cruzeiro de uma dívida de 20 milhões em curto prazo, tirando a parte tributária, para uma dívida de 600 milhões. Seu Wagner Pires de Sá, que levou de 500 para 800, 900, 1, sei lá quanto, que até hoje ninguém sabe. Seu Sérgio Santos Rodrigues, que montou um orçamento de 90 milhões num clube que só tinha 60 milhões de receita, que essa receita ainda foi antecipada. Ou seja, montou um orçamento de 90 milhões sem ter um real em caixa. Ou um real de recebível. Foi isso que fizeram com o Cruzeiro. Agora, achar que o cara que chega e que fala que isso está errado, que esse cara que está errado, o Ronaldo é que está errado de estar falando a verdade? Meu amigo, nessa hora, eu prefiro recorrer à Bíblia. Conheça a verdade e ela vos libertará. Conheça a verdade. O Cruzeiro precisa conhecer a verdade. O Cruzeiro foi enganado muito tempo. Então, o remédio é amargo. Vai doer muito. Mas talvez seja o remédio que vá curar o Cruzeiro. Talvez seja disso que o Cruzeiro precisa nesse momento. da verdade. Para acabar com essa história de um tanto de gente irresponsável que fez tanto mal ao Cruzeiro. Como pode, Samuel, um clube que tem um orçamento de 60 estar preparando para gastar 90? E 60 antecipado. E o pior, 60 antecipado. Para você que está em casa e não entendeu, é mais ou menos o seguinte. Você vai programar para gastar nas férias, na semana que vem, mil reais. só que você só tem 600 reais na conta. Só que esses 600 que você tem na conta, você já deve ele para o banco. Ou seja, você não tem nada para gastar, mas está indo para a praia. É essa a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha um real, mas estava planejando gastar 90. Não tem jeito de sobreviver assim, Samuel. Deixa eu contar uma coisa de bastidores aqui da nossa realidade, do nosso mundo interno. Trabalhamos numa empresa saudável, chamada Rádio Itatiaia. Na hora que você senta para fechar o orçamento, você fala, ó, tem que tirar isso, tem que cortar aquilo. Por quê? Porque às vezes o dinheiro não dá para fazer o que você quer e você não pode gastar mais dinheiro do que você tem. É assim que a empresa funciona. Agora, não precisamos ir na empresa, Samuel. Podemos ir na dona de casa que nos escuta, podemos ir no pai de família que nos escuta. Você gasta mais do que você ganha? Ninguém gasta mais do que ganha, a não ser que seja desajuizado, irresponsável ou caloteiro. Então, Samuel, é a realidade como ela é. A vida como ela é, já dizia Nelson Rodrigues, é a vida como ela é, boa ou ruim, não importa. É a vida. E a vida do Cruzeiro é essa. Exatamente. E o Ronaldo até usou aquilo que a gente já falou várias vezes. Ele falou o seguinte, que são ações impopulares, mas que precisam ser tomadas. Aí ele explicou a não renovação do Fábio, que o goleiro não aceitou aquilo que eles tinham montado de proposta para três meses, para ir se despedindo, e que lamentou, mas disse que a vida tem que seguir, que ninguém vai ser maior do que o Cruzeiro. Então, foi uma entrevista, João, com... Eu vejo, e já destaquei isso aqui, o Ronaldo muito pé no chão, sabendo do desafio enorme que ele está encarando, e ele até falou, quando foi perguntado sobre desistir, ele falou, realmente existe isso no contrato, no termo técnico, mas que está longe da cabeça dele, do pensamento, desistir do projeto. Há pouco o Ronaldo postou no Instagram dele, eu estou fechado com o Cruzeiro e você, ele pediu um voto de confiança para o torcedor que puder ser sócio do futebol, que puder apoiar esse time, e o principal, João, mesmo com todas essas dificuldades, o Ronaldo falou sobre o projeto esportivo, falou que vai montar um time competitivo, porque ele sabe, e quer, o Cruzeiro com a obrigação de voltar à elite do futebol brasileiro. Para isso, vai ser salário em dia, vai transformar esse ambiente na toca da Raposa 2, então, foi um Ronaldo com pés no chão, trazendo uma realidade que todo mundo precisa ouvir e saber como está o Cruzeiro hoje, mas prometendo muito trabalho para tirar o clube dessa situação que é gravíssima. O que você achou da chegada do Ronaldo, Edu? Ô, João, um abraço para você, para o Samuel, para quem está ligado no bastidores. Eu estou assustado, viu, João? Eu estou escutando a resenha de você com o Samuel, ouvi atentamente o Ronaldo mais cedo, agora de novo, e a nossa curiosidade nunca acaba, né, João? Enquanto jornalistas, eu te confesso que me aguçou a curiosidade para ouvir o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o presidente da associação agora, para saber qual que era a engenharia que estava sendo feita para a temporada de 2022, caso não houvesse a compra ou o aporte de um investidor. Se a XP não tivesse encontrado o Ronaldo, se o Ronaldo não tivesse interessado, ou se qualquer outro investidor não tivesse acenado para comprar o Cruzeiro. O Alexandre Matos falou numa folha de 4 milhões e meio de reais. Você faz as contas simples ali no papel, papel de pão, de padaria, beira 70 milhões no ano, né, só com folha salarial. num clube que tinha orçamento de 90, receita de 60 e a receita toda já tomada, com mais 70 milhões de folha. Como que isso ia ser pago? Como que o Cruzeiro ia se sustentar em 2022? Assim como não se sustentou nas últimas temporadas. E como que ia pagar o transferban? Você põe mais milhões e milhões aí na conta da associação, né, antiga, para pagar, para iniciar uma temporada com aqueles reforços que estavam chegando e uma folha milionária. Então, olha, sinceramente, eu fiquei assustado e estou curioso, eu acho que o presidente Sérgio Santos Rodrigues poderia vir a público também para dar uma entrevista, para falar, olha, está havendo um engano ou, imagino que ele vá falar dessa maneira, não seria assim, seria assado, a folha não seria essa, trabalharíamos de maneira assim, assado, não seríamos irresponsáveis, a esse ponto, porque, sinceramente, eu estou assustadíssimo com tudo o que tem saído, o que foi falado hoje, os números que o Ronaldo apresentou, eu não sei, o buraco do Cruzeiro já era enorme, eu sabia que o fundo ainda estava longe, mas, olha, em 2022, eles iam chegar bem pertinho do fundo, viu, João? É, eu acho que é um passar do fundo, olha, vocês lembram daquela senhora, né, a meta estava em aberto, mas iam dobrar a meta, era mais ou menos isso que eu ia arrumar, é inacreditável o que fizeram com o Cruzeiro, é inacreditável aonde chegaram, e aí a gente pode citar todos que passaram aí pelos últimos anos, porque todos, cada um a sua maneira e cada um de maneira diferente, contribuiu para isso, né, todos contribuíram, passaram nas últimas gestões, não estou dizendo que todo mundo é desonesto, não estou dizendo que todo mundo roubou, mas você tem quem roubou e você tem quem geriu o mal, né, e aí não dá para para fingir que isso não aconteceu e para tapar o sol com a peneira, que é o que fizeram esses anos todos, pode completar, Samuel Venâncio? Pois é, João, e a informação que eu prometi é que esses compromissos do Ronaldo, o Ronaldo vai seguir aí nos próximos dias, mais dois dias pelo menos, até quinta-feira, e um desses compromissos acontece ainda com empresários aqui de Belo Horizonte, claro, que todo mundo imaginava, aconteceu o encontro do Ronaldo com o Pedro Lourenço, Pedrinho do Supermercado BH, Ronaldo fez questão de encontrar o Pedro, claro que é só uma primeira conversa, mas é o caminho de tudo e ninguém vai deixar uma pessoa que foi importante para o Cruzeiro, porque acho que a gente já falou isso aqui, se o Ronaldo está comprando um Cruzeiro hoje é pela ajuda que veio do Pedro nos últimos anos, então, esse encontro aconteceu, o Ronaldo vai ter outras reuniões importantes, mas já teve esse contato com o Pedro Lourenço, que é o patrocinador master do Cruzeiro. Deixa eu dar um...